São Paulo, Brasil Racionais MC A voz da favela e faz parte dela Coisa a mostra, orgulhosamente apresenta Os quatro pretos mais perigosos do Brasil A insincron, ed-hop, djk, mj, monogão Pelos pretos, pelas verdes, consequentemente Tem que ser, vagabundo, tem que ser Vagabundo, tem que ser 3 por 36 horas de avô, ele derrubou Queismo não corrupto, diz que eu sou o monstro É que meu coração barra paz por amar demais Dias de julgado, arreguiria, é a lei Soubesse o que eu sei, não amariam Esses pobres loucos, se soubessem o que eu sei Nessa feira capital, vou mal, eu sofro só Urubus ao derretor, esperam a noite chegar Eu posso ser um assassino Não me pressione, reconheça a dor de um homem Enquanto vê Eu tenho fé, amor e a fé no século XXI São Paulo, Brasil Se esse é o lugar, já era, eu tô aqui Pode parar, racionais emissões Mete o cubo, terra preta e a mente do vilão Quem vê lá, se expulsar o vidro de Galaxão Você não sabe, com o gelão Você não sabe, quer sofrer A fé, amor e a fé, amor e a fé Hoje a força vai sentir O mundo do rei O rei O rei Dėr Dêr 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 E a guerra não confonde, não tem a um lombada Para os pés, dedos do Deus de humildade Ó, se eu vou dar o japonês, o Zanah, o Zanah Vai dar, dá e mora, irá que retirar Tocos morrem, pouco morrem, conta, conta Que os queres, o Zanah, de manhã, dando pereiros rogando Pé de fogo até frio, que o Zezé vem a dar O que plantia é de maçã, pra quem bota a sua cor Seu cagão de nanau, seu filho ou seu chave E elas roscam assim, voando sozinhos, sabe, bater com os bumbis É enquadrar os patrício, bicho, o bom é acentor É abandonar o Peixão, pula no muro a milhão Só se for, vai que vai, molequezinho, cacaraz, né? Trabalho Nessa vez, gente, é o que é Quando eu não tenho, ela me vou, quando vou lá, não quero Sem tua taça de veneno, eu quero suplê Cacho como terra preta, é a mente do vilão Quem vem lá, se expulsão, mito de galaxão E o coração da quebrada, vem correr das artérias Com o bão, no climão, espanhando sonhos em grão Da contenção, sem férias, rindo e em close O alvo se impulse, o margar o chavô, dentro dos doze Meu país demonstrou, vergonha de ter no saco Oh, oh, se expulsão, não dá pra qualquer um, me mudam Me conta, guarda, lembra, razão, filosofia, são os vulcão Meu de fã, ideia de ter a fã, é o PME O do malu, malu, malu e né? Banda Black Bill, na forra do bagulho Racionais MC! Atenção, está no ar, a grande investadora Atenção, está no ar, a grande investadora Atenção Temos presente em nosso estúdio Atenção, atenção Carlos Marighella Carlos Marighella, esta mensagem é para os operários de São Paulo São Paulo, da Guanapara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul Incluídos na hora do interior, para criar o nome do exército de alimentação Carlos Marighella, Marighella No Carlos Marighella, o poder de terceira é o povo Carlos Marighella Nosso lema é o nível de as fãs revolucionárias Atenção de cota, se crescer, a defesa do medaço Carlos Marighella Podem sujender os fãs e as fãs, os conjuntos residenciais As favelas, o campo, uma loja de alagado O dever de treino de cenário é para o meio de som O avião deve saber manejar suas armas de fãs Carlos Marighella Aumentar sua resistência física Carlos Marighella, o principal meio para destruir seus inimigos É aprender a atirar Carlos Marighella A paz para o ser general, mil faces de um homem leal Vamos, eu, a paz para o ser general, mil faces de um homem leal Tentas encarações em sério é mesmo alandos E cérebros meidantes reunindo-se no céu e o divino de um fiel Já que o Deus é sofrubado, o que é assim foi escrito Bate o medo, o maldito sonhador, bondido da minha cor Novo messias, de um pouco dormia ou não, de pouco sabia ou lê Eu morrei em vão, leste louco sem saber Coisas no braço, um super-herói bolado Que são dos fracos, assaltantes nato Ouçam, é foda e é foda pros cruéis, meu irmão Tô parecendo que é da Moisés, meu irmão E haja o revés, seja algo de inveja, irmão Esquinas é fé, nascida de um rebelde, ó meu Eu sou um lutar, amou a raça, eu vou a causa que adotou O aplauso é pra contos, revolução no Brasil Tenho nome, rejo homem, se quer ser um homem também A imagem, o gesto, luta por amor E desgesto como sequestro demais faz dor Se o resto é pro, se tem festa, eu vou Eu peço, eu gosto, o resto, o protesto É show, resta e zonk, sucesso e excesso É cão, isso habilita, luta, fome, gritou E deu a toda ouvida e sentença Vem, vindo a escutar, acredita, luta Quanto custa lidar, cidade chama a vida Que vai pra quem ama, quem ama pro socorro Os negraus, precipício, sem vida difícil Pouco feliz Quem samba fica, quem não samba, acramba Chegou, salve geral da moção dos bamba Você faz evolução, sem um fura na mão Sem justiça não há paz, é escravidão Evolução no Brasil, tem um fura na mão Ação 10 MC A torta para o seu general E o face de um homem leal A torta para o seu general E o face de um homem leal Nessa noite em São Paulo O anjo vai morrer por mim Por você, por ter coragem de dizer Viva Carlos Marighella Viva Carlos Marighella Pega porra, pega, pega calado, vai Vai roubado É isso aí, times, pega ele, times, porra Vamos, pig, caralho Pega o furo, pig Não adianta, marronzinho, cinzinha Amarelinho Nós é capão, joão Amarelinho, cinzinha, marronzinho Amarelinho, cinza, marronzinho Pessoal, sou radial, faz tempo 5x7 Hoje eu sou radial, faz tempo 5x7 A polícia, bom plano, sou eu mais pijete Hoje eu sou radial, faz tempo 5x7 As cachorras viadas, meu voz se derrete Onde eu sou labial, batigo 5x7 A polícia é maluco, eu sou rei mais que feste Opa de vigo, peço o sonho quando eu chego Se é com o fim, é foda, foda, eu não nego Eu tô de mal com o mundo, terça-feira à tarde Já fumei um ligeiro com os covarde Eu só confio em mim, mas ninguém É, para giramento, é, papagaio aprende Vagabunda, salta banco, usando o culto de mensagem Civil da um monte, usando o caminhão da light Tem gente de verbo, né? Tomando de droga E em tudo que brilha ré, relíquia nem joia Vendo aquela pista lá, rio, fala aí, jão O bico vem aí, mó cara de ladrão Como é que é, rapa, caro do caral Só saí, deu pra uma passadora rouba Ah, por quê? Bem confiado, né? É, eu percebi, pensei, ou só, era tudo assim Diz quem tinha um canal, em vez de mim, se aquilo Quem é, quem tem, ele pra vender, quero um quilo Um quilo de quê, jão? Cê conhece quem? Cê lá, então, hein? Eu sou novo também É, mas, irmão, quando ele falou um quilo É o deixe, é o milho A benção caiu, mas onde é que já se viu assim? Tá de me olhar Não vai, daqui é nem mó chavão nessa estragem Já pulou-se escuro, bem-mou de chinelo Negão era a polícia, irmão Onde eu sou ladrão, aqui eu sou ladrão, at Ew Kodunga Quando eu sou ladrão, ativo 5x7 A polícia é paulo plano, eu sou herói espivete Quando eu sou ladrão, ativo 5x7 As cachorras viadas, os pregócios derretes Quando eu sou ladrão, ativo 5x7 A polícia é paulo plano, eu sou herói espivete Ei, nego, sua bola é salva, e eu conheço a porra É, mas muita calma ladrão, muita calma Eu vejo os gás, eu desci, as cachorras subi os dois Pra ver quem guia o GTE Mas também, né, região, se fingir, cê não falo É coca de pavela, rô, fome que eu venhava o diazinha Já mora trinta, aninha da peste Mas isso é criança de revolta, né? É que não é nada de som, não cê tá peça Revolta com o governo, não comigo, mas conversa Traitor, com a braça é a cabeça, só se a moda pega, meu irmão Ele se entrega, poder vai, daí soltou, timoninho, comprou Pode até ser que tem, sei lá, qualquer lugar, vários tem celular Não dá pra meditar que aconteça, na hora do choque Um monte de nós que ocupa a cabeça, por um grito que pareça pode ser, amém Eu no dia de amanhã, quem sabe é meu Eu não sei, não me dançou, morro cadear Irmão, deixa eu ir, quem nem é visto, não é nem pra Onde eu sou ladrão, artigo 5x7 Os cachorros rabiados, plebas e derretem Onde eu sou ladrão, artigo 5x7 A polícia balutando, sou herói espivete Onde eu sou ladrão, artigo 5x7 Onde eu sou ladrão, artigo 5x7 As cachorros rabiados, plebas e derretem Onde eu sou ladrão, artigo 5x7 A polícia balutando, sou herói espivete Faz família em primeiro lugar, é o que há Eu juro pra senhora, boy, que eu vou parar Meu amor, só seu brilhante não confie Contra a vivência, ora nunca mais soube Tá daquele jeito, se é, é agora É calça de viludo, é uma de fora Me perdoe, me perdoe, boy, se eu não tenho mais O olhar que o dia foi, já me agradava, volta atrás Diz que eu nasci, 12 de mar e marrom O coração azul em branco, em papel cremão Seu mundo era bom, pena que hoje em dia eu só encontro Tu sou amor de fotografia, eu juro que vou te provar Que não foi, irmão, mas confio Onde eu de batalha não, dá mais não Cheezão, falando sozinho Essa era da boa, hein? Foi graça pra mim O barato tá doido, os mano te ligou ali Mas tem que cê já, sem pensar Cê quer ir a poder, daqui a pouco Foi tu ó, pra se pôr botar, tô dando pra cá Pra arrumar os trocos de mim Tava montando, mas dei O que não pode, mandou É do outro lado Mas é, é pela onde vou Tá bom, mamão Só catar, demorou A sua, fipo na fita, quer ser merecedor Viado, você nem é só, fica ligado Então rouba o branco, fica só dividendo Vai em frente o dia inteiro tomando café É do outro O outro é japonês, o Kazoo Que fica ali vendendo Não habita lousão nas luzes Cê! Copa o dog dele, fica ali no bolinho Ele tem só o canela seca do carinho Deixa bem, então cê liga a lona, né jão Vai tá eu adentro de onda com os guardinha Fá, né? Saiu que eu entro É do outro, tem mais um Foi quem deu Tá ligeiro Na hora ele vai te atacar no banheiro Tem uma xD na porta, uma sahara Pega contra a mão, vira esquerda e não para A cara é direta e reta ou na vespa até passa Que tá tudo em obra e os carro não passa Do outro lado tá a ronde de golfe Na esfera das árvores, molote pra ele já é É depois só Essa é pra você Que não virou comida de tubarão Nesse transplante transatlântico mal sucedido Ouvida, bandida, sofrida, mal compreendida Se somos o que somos, cores e valores Somos o que somos, genes e cromossomos Ehhh Rolê leg Ehhh Nego Ehhh Essa é pra você Calma, muita calma Muito calma Muito calma Muito calma Nego 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 Entre o sucesso e a lama, dinheiro, programas e vés, as lojas ou fama Nego drama, cabelo crespo, a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura Nego drama, quem tá feito e não vê nada, não sei, uma estrela assim, longe, meio ofuscada Sente o drama, o preço, a cobrança, amor, no ódio, a insana vingança Nego drama, eu sei quem drama e quem tá comigo, o drama que eu carrego pra não ser mais um preto Nego drama, escondido, o drama, na cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choro de vela Passageiros no Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevivem meias honras e cobadia Periferia, vielas com tiço, você grave tá pensando que você já fez por isso Desde o início, eu por ouro e prata, olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o mérito, a fada que tá chego mal, pelo pobre, preso ou morto já é curto Histórias, registros, escritos, não é conto nem fado, não, lembra o minto, não Vai ser perdido que em preto não tem preço, então, olha o castelo e não, falta o seu queimprestos Eu sou irmão, dos meus bruta de batalha, eu era carne, agora sou a pia-pia-navalha Titi, um brinde pra nós, sou executor de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele na favela São pontos que entram em campo pra vencer, a alma guarda, o que a mente tem que esquecer Olho pra trás, vejo espada, quem me lembra, quem teve lado, a lado e quem, só ficou na bota, entre as frases, fases e várias etapas, por quem é quem, os bone das mina frota Nego, drama de estilo, pra ser, se for, tem que ser, cê temê-lo Entre o gatilho e a tempestade, sempre a provar que sou homem, não um covarde E Deus me invade, pois eu sei que ele não é neutro, finge os ricos, mas ama os que vêm no grito Tão visto preto, por dentro e por fora, guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória Nessa história, vejo dólar e vários quilates, falo pro mano, pra que não morra e também não mais O tic tac, não espera, veja o ponteiro, essa estrada é venenosa e cheia de morteiro Pesadelo, é um elogio, pra quem vive na guerra, rapaz, nunca existiu No clima quente, a minha gente soa frio, e eu prendi, eu sou caderno, era um fuzil Nego drama, nego drama, nego drama, nego drama, nego drama Por todos os meios necessários, como Carlos Marimela, tentaremos por todas as formas Pelo certo e pelo certo, pelo certo e pelo certo, pelos verdes e pelos pretos, consequentemente Uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço Veja, olha outra vez o rosto da multidão, a multidão é um monstro sem rosto e coração São Paulo, terra de aconha céu, é dar uma rasgada, é a torre de papel Marília brasileira, dois contra o mundo, força altera de um promissor, vagabundo Primeira ação, a cena vai o bastardo, mais um filho pardo, sem pai E aí, senhor de engenho, preguei você, cê não aguenta, soltei, cê não entra, quer Cê disse que era bom, e a sua vela ouviu, com risco em Red Bull, tem me traquei fuzil Admito, seus carros bonitos, sim, e o que eu sei fazer, internet, videocassete, os carros Opa, atrasado, eu tô um pouco, sim, tô, eu acho, saco, tem que, seu jogo é sujinho Não me encaixa, sou problema de montão, de carnaval a carnaval, roubidação do estolinho Sou demais pro seu quintal, problema com escola, eu tenho mil Acreditado, mas seu filho me imita, no meio de vocês, cê é o mais esperto Diga e fala, gira, gira, não dialeto Se não é mais seu, é sim, sim, sim Pelo seu rádio, tu me ensina, enfim, mas é isso, é daquilo Então cê nos dizia, seu filho quer ser preto Que ironia, fala o posto do chupac, aí que tal o que cê diz? Seja negando de uma voz, tenta ser feliz Embarcando a que te fez tão bom assim O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim É o que cê vici, eu te queria dizer que te diz Volta céu aberto, pare de bater, te divino, eu não morri Eis que aqui, você não, cê não passa, quando vai beber a brisa O homem duro no vento, dá um bar O bar, aquele louco, eu quero não pode errar Quero que você odeie a barra, nesse instante, peribada Eu sou funk, que de onde vem os diamantes Paloma, valeu fã, nego, trama, trama Tchau 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 Tchau